Olá, sou a professora Maria do Vícius e estarei relatando agora para vocês o desenvolvimento infantil de uma criança de 4 a 5 anos. Quantos desafios? Eu tenho gravado os áudios para vocês, já gravei de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos, de 2 a 3 anos, de 3 a 4 anos e agora de 4 a 5 anos. Mas todo desenvolvimento infantil depende de como nós brincamos com a nossa criança, depende do que nós oferecemos para essa criança, depende de tudo que nós mostramos para a criança para que ela possa aprender. Então vamos começar falando do processo de socialização. Então, aos 4 a 5 anos, ela já tem um processo de socialização de mais compreensão. Ela já pede ajuda quando está tendo uma dificuldade, ela já contribui para uma conversa de adultos, ela já fala, ela já entra numa conversa do adulto, dizendo como que ela faz, do que que ela viu. Então, tudo isso, ela já está mostrando o tanto que ela consegue perceber e interagir com as pessoas. Ela já repete rimas, canções ou dança para os outros. Ela já faz apresentações com 4 a 5 anos. Ela já faz uma tarefa sozinha por 20 a 30 minutos. Observem bem o quanto que essa capacidade dessa criança vai se desenvolvendo no decorrer do seu desenvolvimento. Então, 4 a 5 anos, ela já é capaz de fazer uma tarefa sozinha. Mas tudo isso vai depender de que forma nos anos anteriores nós apresentamos isso para a criança. Será que nós deixamos a criança fazer uma tarefa sozinha por 5 minutos, por 10, para ela chegar aos 20 minutos e 30 minutos com 4 a 5 anos? Pede desculpas. Pede desculpas sem ser lembrado. Ela espera a sua vez nas brincadeiras que envolvam mais crianças, um grupo até de 8 a 9 crianças. Observem bem o quanto que essa criança já está socializando e está sendo aceita por outras crianças. Por quê? Porque ela espera a sua vez nas brincadeiras. Brinca com crianças por 20 minutos, com 2 a 3 crianças por 20 minutos, em uma atividade que envolva cooperação. Quando ela está em público, ela apresenta um comportamento socialmente aceitável. Ela pede permissão para utilizar objetos dos outros. Então, a gente percebe o quanto que essa criança já realiza com 4 a 5 anos. É uma criança que tem bastante autonomia para pedir, para contribuir, para repetir, para brincar, para pedir permissão. Tudo isso são situações que esta criança de socialização apresenta com 4 a 5 anos. E agora, com relação à linguagem, como será que se apresenta uma linguagem de uma criança com 4 a 5 anos? Ela já obedece uma sequência de eventos com três ordens? Ela já demonstra compreensão ao apresentar, por exemplo, situações que aconteceram com ela? Por exemplo, ela consegue dizer, olha, eu me machuquei, o meu amigo se machucou. Então, ela já consegue compreender o que eu faço, o que o outro faz. Ela já consegue identificar objetos, figuras que formem par quando solicitadas. Ela já usa palavras no futuro, eu vou na casa da minha avó este final de semana. Ela já consegue identificar tudo que fica em cima de um objeto e abaixo de objetos quando solicitada. Ela já consegue identificar absurdos em algumas figuras, por exemplo, um homem andando de patins em cima do mar. Então, tudo isso ela já consegue verificar. Observem bem o quanto que essa criança se desenvolveu na sua linguagem. Então, ela já emprega as seguintes palavras, ela já conhece o que é sua irmã, o que é um tio, um avô, uma avó, uma prima, um primo, um vizinho. Ela já utiliza essas palavras, ela já nomeia essas palavras. Ela já usa frases com antônimos. Antônimos, ah, e ontem eu comi uma comida quente, mas hoje está fria. Então, ela já consegue completar frases com o antônimos. Ela já relata histórias sem figuras, sem ajuda de figuras. A mãe contou uma história e ela repete aquela história sem ajuda de figuras. Ela já diz se duas palavras rimam ou não. Ela já sabe utilizar rimas de palavras. Ela já diz quando o som é forte ou um som é fraco. Então, tudo isso são detalhes da área da linguagem. E agora vamos para a cognição. O que uma criança é capaz de realizar na área cognitiva, no processo de aprendizagem, com 4 a 5 anos? Muitas coisas ela já realiza. Ela já nomeia cinco texturas diferentes. O que é textura? O que é áspero? O que é liso? Então, já responde cinco texturas diferentes. Ela já copia um triângulo quando requisitados. Ela já apanha de um a cinco objetos quando você solicita para ele. Ela já repete rimas familiares. Ela já diz quando um objeto é mais pesado ou mais leve. Ela já diz o que está faltando em determinado objeto. Por exemplo, a mãe coloca cinco... A mãe ou você, professora, coloca cinco objetos e retira um objeto. Ela já sabe qual foi retirado. Então, tudo isso são detalhes da área cognitiva. Ela já nomeia, desculpe, oito cores. Ela já identifica o valor de três moedas. Ela já emparelha símbolos e letras e números. Ela já emparelha a letra A com uma figura, a letra B com uma figura. Então, tudo isso deve ser representado para ela. Ela já emparelha o número com a quantidade. Então, tudo isso são detalhes tão importantes para a criança no seu processo de alfabetização. Então, vamos realmente... Nós não vamos aqui alfabetizar uma criança, mas nós já vamos começar a apresentar letras e números. Apresentando letras e números, ela já começa a emparelhar esses símbolos. A letra é o código com o símbolo, que é o quê? O A da mora, o A da abelha. Ela já consegue fazer isso daí. Ela já consegue relatar cinco principais fatos de uma história contada. Cinco principais fatos. O menino saiu para ir à feira. O que ele encontrou na feira? Quantas coisas ele encontrou na feira? Ele já consegue fazer isso. Consegue relatar cinco fatos de uma história contada. Já desenha a figura humana. Isso é muito importante. A cabeça, o tronco, os membros superiores e os membros inferiores. Os quatro membros. Ela já canta cinco estrofes de uma canção. Praticamente uma música inteira. Ela já constrói pirâmides de dez blocos por imitação. Ela já nomeia objetos como sendo compridos ou curtos. Ela já coloca objetos que estão atrás, ao lado ou junto. Então, ela já sabe quantos detalhes para poder trabalhar. O objeto, por exemplo, este carrinho é mais comprido. Este carrinho é mais curto. Além de ser vermelho, ele é curto. Ele já coloca objetos atrás de determinado objeto. Ela já coloca ao lado de determinado ou junto com outros objetos. Tudo isso são detalhes cognitivos que a nossa criança consegue fazer com quatro a cinco anos. E agora, na área de autocuidados, na sua área de autonomia? Olha bem o quanto uma criança de quatro a cinco anos é capaz. Ela já é responsável. Ela pode ser responsável por uma tarefa semanal e executar ao ser lembrado. Ela vai tirar todos os dias o jornal do cachorrinho. Tá? Tá?